Lorena sancalha do seu jogo, sujo! Não é assim, tem que ser, Vamos fazer a nossa bebê de casa! Aí então, vocês vão ver, Sua criança tem um outro bem, Fazer que o médico não se lembra, com a sua fé! Somos filhos da revolução, Somos um mês sem religião, Somos o futuro da nação! Tiração, Coca-Cola, tiração, Coca-Cola, tiração, Toca a gola, geração! Toca a gola! A nossa equipe é muito jovem e também muito mais voltada. Foi um belo jogo. Muita disputa, muita vontade. Demos trabalho no jogo e nos pênaltis conseguimos sair vitoriosos. Uma bela conquista da equipe no Paineiras. Estou na terceira colocação na Copa São Paulo. Feijão, parabéns. Continue bem o ano também. Novas disputas, novos campeonatos vão acontecer durante o ano. Meus parabéns à equipe do Paineiras, viu? Valeu, tchau, obrigado. Falou!